Comandeiros e comandeiras de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou dar dicas básicas para você montar o seu primeiro Commander. Lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo feito para aquela galera que ou quer começar o Commander ou até já tem algum deck de Commander, às vezes tem um pré-montado e quer dar uma melhorada mas não sabe por onde começar, quais são as melhores ideias para você montar um Commander, melhorar um Commander. Esse vídeo aqui vai te ajudar bastante. Se você for um jogador ou uma jogadora experiente, talvez esse vídeo não vá agregar tanto para você mas você pode ajudar a galera que vai assistir esse vídeo deixando nos comentários outras dicas. Então assiste esse vídeo até o final, vê o que você acha que falta aí nas dicas e deixe nos comentários. Mais um disclaimer aí, isso é apenas um guia, tá? É um guia para você ter ideias de quais são as principais características aí de um Commander consistente em um Commander que faz sentido. Eu não quero cagar regra, eu não quero trazer para vocês uma fórmula secreta do sucesso do Commander, nada disso. E esse vídeo aqui você pode aplicar em todo tipo de Power Level de Commander. Eu já falei sobre Power Level, se você não sabe como avaliar o Power Level do seu Commander vou deixar um cartãozinho aqui para vocês darem uma olhada nesse vídeo depois, beleza? Esse vídeo aí está sendo feito aí, cara, com muito carinho, espero que vocês gostem bastante. Nós temos também o apoio da Liga Magic nesse vídeo que é o maior site de Marketplace do Brasil. Então se vocês depois quiserem montar algum Commander, fecharem sua lista, quiserem comprar a lista do Commander de vocês vão lá no site da Liga Magic, ligamedic.com.br, consultem os preços, tentem pegar aí os melhores preços para vocês e vocês comprando direto pelo site podem usar o cupom PLANINALTA. Esse código vai fazer você dobrar cada cuponzinho que você ganha para participar dos sorteios mensais da Liga Magic. Eu vou deixar tudo aí no link na descrição para vocês poderem ver isso depois, beleza? Vamos ao primeiro passo, dica básica, Thiago, quero montar um Commander, por onde eu começo? Você pode começar pela estratégia, pelo conceito, eu acho que todo Commander começa por aí. O meu primeiro Commander, eu queria montar um Commander de Milá. É uma estratégia onde você vai tombar cartas do topo do deck do oponente até ele ficar sem cartas. É uma estratégia boa no Commander? Não muito, porque decks de 100 cartas, de 99 cartas, às vezes não dá muito certo quando você está jogando contra outros 3, 2, enfim, mais jogadores. Só que eu queria montar e fui atrás disso, então eu pesquisei os melhores comandantes que poderiam se encaixar bem nessa estratégia, quais seriam as cores ideais e eu acho que é por aí que se começa. Você pode virar para mim e falar, Thiago, eu quero montar um Commander verde e vermelho. Vermelho, tá, mas qual o estilo? Você quer montar um Commander verde e vermelho, controle? Você pode até montar, mas talvez não seja a combinação de cores mais indicadas para isso. Ah, Thiago, quero montar um Commander monoblue agro. Dá para montar? Dá para montar, galera, mas talvez não seja melhor. Então, o ideal é você partir da sua estratégia inicial. Qual que é o conceito, qual o tipo de mecânica, ou então qual o comandante. Muita gente monta o Commander a partir do comandante. Então, eu tenho uma comandante que é a Liesa, tem vídeo no canal dela aqui também, eu vou deixar no card também para vocês darem uma olhada depois. E a Liesa, ela é uma criatura lendária, né, que ela faz toda vez que alguém conjugar uma mágica, tomar dois de dano, perde dois de vida. Então, qual que é a ideia que eu juntei ali? Já que ela é uma carta preta e branca, e no preto e branco tem muita carta de você fazer que os jogadores paguem mana a mais para fazer habilidades ou para conjugar criaturas, criaturas entram em campo virado, terrenos também. Você tem muita destruição, você tem muito controle. Então, eu resolvi fazer um deck que é da estratégia, né, da mecânica de Death and Taxes, né, morte e taxas. Então, você pode começar por aí. Pode ser um deck de Big Spells, Big Mana, pode ser um deck de Planinalto e Super Friend, pode ser um deck tribal, eu tenho vários decks tribais, eu adoro montar decks tribais. E tudo começa por aí. Qual estratégia você quer montar, qual commander se adequa melhor à sua estratégia, ou qual commander você quer montar e quais as cartas se adequam melhor à ideia principal do seu comandante. Isso é a escolha de tema. Isso é o principal, é a partir daí que a gente vai começar a montar o seu commander. E agora, vamos para alguns números. Eu tenho essa planilha, galera, de montagem de commander que eu utilizo nas minhas lives. Se você não acompanha, todas as terças-feiras a gente tem lives temáticas no canal, em parceria com a Liga Magic, onde eu monto o commander dos inscritos. Se você quiser participar, basta dar um sub lá na twitch.tv.com.br. para o Sirius, onde a gente tem algumas coisas aqui que dá para a gente saber direitinho como a gente está lidando com essa montagem do commander, tá? Então, vamos lá. A gente começa aqui. A gente tem o tema e o sub-tema. Normalmente, todo commander vai ter um tema e sub-tema. É só você dar uma olhada nos pré-construídos que a Wizards lança. Você vai ver que normalmente tem um tema geral do deck, que é o que o comandante se propõe a fazer. E aí, eles encaixam alguns sub-temas. Alguns decks, esses pré-montados, acabam tendo mais de um sub-tema, o que eu não indico muito. Eu normalmente indico você ter um tema geral e ter um sub-tema ali no máximo para você compor o seu deck. Aí, a gente, além do tema e sub-tema, a gente tem outras categorias que eu acho muito importantes. Todo commander, todo commander, ele vai ter a categoria de ramp, draw, interação. Se o seu commander, ele for um commander que ele precisa, por exemplo, fazer o seu comandante rápido nos primeiros turnos, eu tenho dois exemplos. Eu tenho um deck de Zur, o Encantador, e eu tenho um deck de Jorn, Deus do Frio, Deus do Inverno. Esses dois comandantes, um custa 3, o outro custa 4. Eu quero, o que importa no meu deck é eu atacar com esses comandantes. É o que faz rodar a mecânica do meu deck. Então, quanto antes eu colocá-los na mesa e conseguir atacar, antes eu consigo fazer o meu deck começar a rodar. Então, o que eu quero? Eu quero tentar rampar. E aí, eu tenho dois decks completamente diferentes. O Jorn, ele está na cor verde. Gente, a cor verde, hoje no Magic, é uma das melhores cores para você ter acesso a cartas que rampam, né? Eu vou dar alguns exemplos, como Farsic, é uma carta muito utilizada em qualquer tipo de commander que leva verde. O Cultivar é outra carta muito boa também. Estorrar é uma carta também que às vezes é bastante utilizada. Ramps de custo 2. E o que diferencia, o que faz uma carta ser um ramp? É importante. Gente, você utilizar uma mágica para pegar um terreno e botar na mão, isso não é ramp. Isso garante que você vá fazer o terreno do turno. Mas isso não acelera os seus terrenos. Então, por exemplo, no meu Jorn, o que eu quero? Eu quero, no primeiro turno, fazer uma floresta e tentar fazer um Dork. Dork é um ramp, só que em forma de criatura. Tem pessoas que não consideram Dork como ramp, porque normalmente o Dork, se tomar uma remoção, e criaturas são muito mais aptas a tomar remoção do que terrenos, você perde aquele ramp. Só que para decks que você quer fazer o seu comandante muito rápido, ou quer gerar manas muito rápido ali no começo, o Dork são uma boa alternativa. Exemplo de Dork, Aves do Paraíso. Custo 1, 0, 2. Ela vira, adiciona uma mana de qualquer cor à sua reserva de mana. Tem também os elfos de Laloar. Vai também a mesma coisa. Custo 1, barra 1. Vai virar, vai adicionar uma mana verde à sua reserva de mana. Se você faz... Se eu faço mana e um Dork, e na 2 eu faço outro terreno, na 2 eu já consigo fazer o Jorn, que custa 3. Duas manas do terreno e uma mana do Dork. Isso é um ramp. Isso é uma aceleração de mana. Assim como eu poderia fazer, de repente, na 1, uma mana e um só ring. Você está acelerando mana. Na 2 você vai ter acesso a 4 manas. Então, às vezes, na 2 eu consigo já, de repente, fazer ali uma criatura, um artefato, um encantamento de custo 3, custo 4, muito poderoso. Isso é o ramp. É você colocar ou uma criatura que gere mana, ou um artefato que gere mana, ou você fazer uma mágica que pegue terreno do seu grimório e coloque direto em campo de batalha. Seja em pé, seja virado. Normalmente, eu sugiro que as pessoas tenham aí entre 8 e 10 ramps. A não ser que o seu deck realmente não necessite de ramp, tá? É muito difícil isso acontecer. Normalmente, o seu deck vai ter de 8 a 10 ramps. E aí, a minha dica é a seguinte. Se você está jogando de verde, é muito fácil, como eu falei, você encontrar os ramps. Tem vários ramps comuns e incomuns. Ramps básicos que acabam indo em todos os decks de Commander. Se você está jogando em outras cores, também temos opções. Mas acaba que o ramp em forma de pedra de mana vai ser um pouco mais comum. Então, você vai ter o Sol Ring. É uma pedra de mana comum em todos os baralhos. Uma carta que a Wizards lançou recentemente. O Cinete Arcano. É muito versátil. Ela custa 2, vira adiciona uma mana de qualquer cor à sua reserva de mana. Então, são cartas muito versáteis. Aí você me pergunta. Ah, Thiago, eu estou jogando com um deck monocolorido. Eu preciso dessas cartas? Eu preciso desse tipo de card? Depende muito. Às vezes você não... Por exemplo, eu jogo um deck de três cores. Então, eu geralmente, se eu estou jogando com verde como base, eu vou ter bastante ramp que vai... Eu vou ter bastante terreno verde para eu poder fazer o ramp no turno 2, no turno 3 e buscar os outros terrenos, né? Das outras cores. Azul, preto, enfim. Se você está jogando de monocolorido, não especificamente você não necessita de mana. Por exemplo, às vezes você está jogando de monowhite. Tem o Cavaleiro da Orquídea, que é uma ótima carta para ajudar você a ficar em pé de igualdade com seus oponentes. Então, às vezes, seus oponentes ramparam no turno 1, turno 2 e aí você fez as mesmas manas ali do turno 1 mana, turno 2 mana. Você está em pé de igualdade com 1, mas algum outro oponente está já com 3 ou 4 manas. Você faz o Cavaleiro da Orquídea e aí, como seu oponente controla mais terrenos que você, você vai poder buscar uma planície no seu deck e colocar em campo de batalha. Então, existem vários tipos de ramps desse estilo que podem te ajudar. E você colocaria um Cinete Arcano num deck monocolorido? Eu não vejo por que não. Às vezes, não é uma necessidade muito grande, mas também não vai te causar problema nenhum, já que ele vai adicionar a mana que você precisa e vai ser uma pedra de mana a mais. Vai ser uma mana que você vai ter a mais todo turno. Outra dica para pedras de mana. Pedras de mana que você possa utilizar no mid, no late game, no meio do jogo e para o fim, como mecanismos de draw. E existem várias pedras de mana desse estilo. Eu vou botar algumas aí na tela para vocês terem uma ideia, mas existem várias pedras de mana que você pagam uma mana, virar ela, sacrifica e compra uma carta. Tem a Esfera do Comandante, que você só sacrifica ela e compra uma carta. Virar ela, sacrifica e compra uma carta. Acredito que é só sacrificar e comprar uma carta. Enfim, está aí na tela para vocês verem. Então, assim, tem outros também. Não são os cinetes, são outras pedras aí que eu vou botar na tela também para vocês verem, que também você pode pagar algumas manas, sacrificar e comprar carta. Essas pedras de mana são muito interessantes porque elas vão te ajudar a rampar, mas elas também vão te ajudar a dar draw. E aí o draw é a nossa próxima categoria muito importante no Commander. Assim como você precisa dos terrenos para fazer suas mágicas, dos ramps para acelerar seu jogo e você ter sempre ali, às vezes um pouco à frente dos seus oponentes, conseguindo fazer duas, três mágicas por turno e estar ali na frente, você precisa de draw, porque uma hora o seu Commander pode perder o gás. Então, o draw é muito importante e existem vários tipos de draws. Aí a gente diz que normalmente o azul é uma cor que compra muito bem. A gente tem o famosíssimo estudo rístico que ele é caríssimo justamente porque é uma carta staple do formato Commander. Ela joga em todos os decks que tem azul. Se você tiver a oportunidade de botar essa carta em qualquer deck seu azul, dificilmente essa carta vai estar errada no seu deck porque ela é uma carta que toda vez que seus oponentes conjuram uma mágica, eles têm que pagar uma a mais. Se eles não pagarem, você compra uma carta. E todos os oponentes vão conjurar mágica todo turno. Então, imagina, ou você está atrapalhando o jogo deles, fazendo eles pagarem uma a mais, ou você simplesmente está comprando carta todo turno. É muito importante. E o que eu faço geralmente para draw? Normalmente, galera, também penso em 8 a 10 draws também. Mesmo número ali parecido com ramp. Só que o draw, ele é um pouco mais versátil, porque normalmente você consegue encontrar draw em vários tipos de permanentes diferentes, vários tipos de cartas diferentes. Você tem draw em forma de feitiço, você tem draw em forma de instantânea, você tem draw em forma de criatura, você tem draw em forma de encantamento. O que eu sugiro é que você tente colocar ali um equilíbrio entre permanentes e mágicas que vocês vão fazer uma vez só. Mas o que você vai fazer uma vez só? Por exemplo, harmonizar, por exemplo. Custo 4, 2 qualquer e 2 verde, você compra 3 cartas. É um ótimo draw para o verde, mas é um draw que você vai fazer uma vez só e nunca mais você vai fazer ele. Vai estar no cemitério, a não ser que seu deck tenha recurso de voltar, carta do cemitério dá para a mão, você nunca mais vai fazer o harmonizar novamente, porque ele já foi para o cemitério. Agora, você tendo um estudo rístico, você pode dar draw todo turno. Você tendo, por exemplo, uma mecânica de monarca, quando você ganha um monarca no final do turno, você compra uma carta. É meio que uma mecânica fixa. Quem é monarca sempre vai comprar uma carta. Então, o ideal é isso, você pensar em cartas que vão te dar draw ao longo do jogo. Por exemplo, temos a Tatiova. A Tatiova é um exemplo bem legal, porque toda vez que você coloca um terreno em campo, você ganha um divido e compra uma carta. Tem outras várias criaturas, outras várias permanentes que têm essa sinergia. Você faz um terreno, compra uma carta. Isso é muito bom, muito bom. Nós temos uma criaturinha aqui que eu vou botar na tela também, que ela custa 4, se não me engano, acho que ela é 2 barra 3, 1 barra 2, enfim, tá aí na tela. E toda vez que você conjura uma mágica de criatura, você compra uma carta. Isso é draw, gente. Draw é muito importante no commander, porque você precisa de recursão. Você precisa fazer o seu commander rodar, você precisa estar fazendo mágico o tempo todo, você precisa lidar com ameaças dos seus oponentes. E você ficar sem cartas na mão, com poucas cartas na mão, é terrível no jogo de commander. Então, essas duas primeiras partes aí, galera, é básico de todo o commander, o ramp e o draw. O ramp, normalmente, dependendo do deck, eu também costumo utilizar 6 pedras de mana, 6 a 8 pedras de mana, tá? E aí, dependendo do deck também, mais umas 3 ou 4 mágicas de rampar, que vou utilizar uma vez só. Então, fica por aí. Isso depende muito do deck, o quanto ele precisa. Então, normalmente, eu não jogo com menos de 6 pedras de mana, e se o deck precisar de bastante terreno, de evoluir rápido no early game, eu jogo aí com até 12 ramps, tá? No deck. E draw, gente, quanto mais, melhor. Se você tiver permanente que entre no tema do seu deck que te dão draw, melhor ainda. É muito melhor você exagerar no draw do que faltar draw. Não coloque poucas cartas de draw. Não coloque menos de 8 cartas que dão draw, porque isso é muito ruim. A gente vai agora pra cartas que a gente chama de interação. O que é interação? Você, basicamente, destruir as ameaças dos oponentes. Eu gosto de pensar em 8 a 10 interações. Parece um número meio cabarístico, né? Esse 8 a 10. É ramp, draw, interação. Eu, normalmente, costumo ter de 8 a 10 de cada. Interação, se você for colocar 8, eu acho pouco, dependendo do deck, você pode colocar 4 globais e 4 remoções pontuais. O que são globais? Danação, cólera de Deus, destrói todas as criaturas, né? Eu gosto muito, também, de comando... O comando branco. É uma das minhas cartas favoritas de comando. Porque ela te dá muita alternativa. Você pode destruir todas as criaturas de poder igual ou menos 3. Você pode destruir todas as criaturas de poder maior que 3. Você pode destruir todos os artefatos. Quando você tem uma mágica que te dá várias opções, isso agrega muito valor. Outro exemplo, evicção impiedosa. Uma mágica custo 6, custo alto. Ela é preta e branca. Mas, cara, ela te dá várias opções de easel. La criatura, encantamento. Sempre que você conseguir colocar mágicas desse estilo, que te dão opções diferentes pra você lidar com as ameaças dos oponentes, é melhor. Se você tá jogando de azul, você pode contar os seus counters como interação também. Já que, normalmente, o seu counter ou vai ser pra proteger o seu deck, ou vai ser pra eliminar, né? impedir uma ameaça do oponente. Então, eu, particularmente, gosto aí de ter de 8 a 10 interações. Se eu tiver jogando com um deck de counter, mais controle, eu elevo isso até 15 interações de remoções pontuais, remoções globais e counters. Agora, vamos passar aí para tema, sub-tema e amplificadores. O tema é bem simples. É bem simples. Eu tenho um deck de 1000, de tombar o deck do meu oponente. O que é uma carta que entra nesse tema? Traumatizar. A traumatizar é um feitiço que eu tombo metade do deck do meu oponente pro cemitério dele. Traumatizar é uma carta do tema. O que pode ser uma carta de sub-tema? Cartas que interajam com o cemitério ou que trigam algum tipo de habilidade quando seus oponentes colocam carta do topo do Grimora no cemitério. Por exemplo, tem uma mágica instantânea de custo 3 que você ganha 3 vidas pra cada criatura no cemitério do seu oponente. Isso é uma forma de você se proteger, ganhar bastante vida num mesão onde às vezes você está sendo ameaçado. E isso você precisa, quanto mais cartas tiver no cemitério do seu oponente, mais potencializada vai ser essa carta. Existem cartas, por exemplo, de reanimar cartas do cemitério dos seus oponentes. Seja a mágica instantânea ou feitiço ou até mesmo reanimar uma criatura. Isso é um sub-tema de um deck de mil porque você está milando o tempo todo dos seus oponentes e você está enchendo cemitérios deles de criaturas, de mágicas, enfim, de recurso. E você pode utilizar o recurso dos seus oponentes a seu favor. Então, o meu deck é um deck de fractures. O que está no tema? Todos os fractures estão no tema. Todos os fractures estão no tema. O que está no sub-tema desse deck? Eu colocar cartas que potencializam decks tribais. O meu deck é um deck de fractures, só que o sub-tema dele é combo. Tipo, ele é um deck de fractures, muita criatura, de bater, só que tem um sub-tema ali de fazer um combo. Então, qual que é o combo do seu deck? Sei lá, o combo do meu deck é fazer muita ficha de fractures e, enfim, ganhar o oponente fazendo um monte de ficha de fractures. Você pode colocar uma carta que te ajude, facilite a fazer essas fichas de fractures. Isso pode ser um sub-tema do deck. É um deck de marcador? É um fractures marcadores? Então, de repente, você tem uma carta que coloca marcadores em todas as criaturas, está no sub-tema? É um deck de fractures... Sei lá, enfim. Deu pra entender mais ou menos. Fractures marcadores, fractures mil... Olha que loucura! O meu deck é um deck de fractures mil. É um fractures defensores? É um fractures isso, fractures aquilo? Entendeu? Então, você pode sempre ter aquele sub-tema ali que geralmente vai ser... É um fractures landfall? Acho que a ideia é erradíssima, né? Até porque não tem nenhum fractures landfall, mas, enfim. Vai que é um fractures landfall, você coloca uma criatura, uma permanente que ligue pra terrenos, né? Fractures big spells? Olha, fractures cascadas, Enfim. Entenderam? É um sub-tema. O tema principal é fractures, o sub-tema é... Enfim, marcadores. O tema principal é mil, o sub-tema é recursão de cemitério. Esse é o sub-tema. Amplificadores fica nisso que eu falei. Corneta do Auralto é um ótimo amplificador pra todos os decks de tribal. Você escolhe uma tribo quando entra em campo, as mágicas da tribo custam um a menos, e você, toda a sua manutenção, você vai olhar a carta do topo, se for da tribo, você bota na mão. É uma recursão a mais, então você pode contar como um draw, mas é um super amplificador pro seu deck. Ajuda muito. E aí, nessa parte de tema, sub-tema e amplificador, é onde não existe um número exato pra cada um. Por exemplo, se eu tenho um deck tribal, de fractures, eu provavelmente vou trabalhar com um número de 30 criaturas, porque é um deck tribal. Normalmente decks tribais vão querer ganhar batendo. Então, eu vou ter ali umas 30 criaturas, vou ter ali os meus ramps, draw as interações, e vou tentar botar os amplificadores, né? A corneta do Auralto, eu posso colocar o estandarte do Vitorioso pra dar mais um mais um, pros meus fractures, também me ajuda a comprar carta. Tem vários tipos de cartas que são amplificadores que ajudam ou a potencializar seu deck, ou a proteger seu deck. Então, por exemplo, pra um deck de muita criatura, tem a proteção heroica, que dá indestrutível, e hexproof pra suas criaturas. É muito bom. Proteção heroica, outros tipos de cartas desse tipo também são bem legais, que dão indestrutível pra decks de criaturas. Então, basicamente, os amplificadores vão ajudar você ou a melhorar o seu deck, né? Ou a proteger a sua estratégia, sabe? E o subtema também vai depender muito do que você tá botando ali. Então, assim, sempre dedique mais opção, gaste mais energia no tema do seu deck, tá? Eu montei um deck há pouco tempo, inclusive ele tá até aqui embaixo. Eu vou deixar essa planilha, o link dessa planilha pra vocês, aí na descrição, e vocês vão poder utilizar essa planilha pra vocês, e ela já vai vir com algumas ideias aqui. Eu montei uma Yuriko há pouco tempo atrás, você tem até um vídeo aqui no canal, vocês podem ver também, tá aí no cartão, que o tema do deck é top deck. Esse era o tema principal do deck. Eu acabei botando muito mais cartas aqui no subtema do que no tema, porque, enfim, o tema, o deck era um deck um pouco budget, e aí a gente acabou focando mais no subtema do que no tema. Então, na verdade, o subtema é o tema e o tema é o subtema, enfim. Basicamente, é o Yuriko top deck, ela quer atacar, revelar a carta do top e dar um montão de dano em todo mundo. Só que existem os subtemas. Dois subtemas que tem no deck, nesse deck que a gente montou, da Yuriko, é o subtema de ninjas, de ninjutsu. Então, a gente vai ter várias interações com esse ninjutsu, com ninjas que fazem habilidades quando batem, quando causam dano. E o subtema de turno extra, porque, normalmente, as cartas de turno extra vão ser cartas que custam muito alto, então, quando forem reveladas do topo, vão dar muito dano. E elas vão permitir que você jogue pelo menos uns dois, às vezes até mais, turnos seguidos e bater com a Yuriko dando muito dano na mesa toda. Então, é basicamente essa divisão de tema e subtema. Voltando pra cá, é... Novamente, não existe uma fórmula perfeita pra se montar o Commander. Existe, sim, umas diretrizes, guias, e isso aqui é um guia muito básico pra você que tá começando agora. Falando sobre terrenos, tá? Eu sugiro começar com 36. Começa com 36, vai montando o deck e depois você volta pra analisar. Realmente, precisa de 36? Precisa de mais? Precisa de menos? Por quê? 36 é um número ali bem equilibrado pro deck de Commander. Você pode jogar normalmente até 38, no máximo 40, quando você... É um deck que você realmente tá buscando terrenos. Se for um deck de Landfall, se for um deck de Land Matter, que é um deck que o tema é terreno, então, por exemplo, às vezes você tá jogando com um deck de Landfall, que é aterragem, às vezes você tá jogando com qualquer comandante, qualquer estratégia que você queira ficar fazendo muito terreno, às vezes você vai botar mais, vai botar 45 terrenos, sabe? Mas porque o seu tema pede isso. Se o seu tema não pedir isso, 36 é um número ok pra você começar, dar o ponto de partida. você vai ter 36 terrenos, mais umas 6 pedras de mana, e aí alguns outros ramps, mais 4, 5 ramps, e você tem ali garantido que você tem um early game ok, que você abre uma mão com pelo menos 3 terrenos, uma pedra de mana, isso aí é muitas das vezes é uma mana ideal pra se comandar uma partida de Magic, uma partida de Commander legal, ter uma mão com 3 terrenos e uma pedra de mana. Se o seu deck for uma curva muito baixa, mas assim, muito... Tiago, eu montei um deck de Kiteon, um Mono White, White Wind agressivo, e cara, o negócio é ir pra dentro da galera. Beleza? Você pode montar um deck com 30 terrenos, 32 terrenos? Pode. Mas assim, você vai ter que testar bastante pra ver se vale a pena mesmo pra ver se tá rodando. Talvez não rode, tá? Essa é a minha dica. Esse é o guia básico pra você montar o seu primeiro Commander ou então você quer dar uma melhorada no seu Commander, montou um Commander e não tá rodando muito bem, não tá consistente, não tá entendendo por que que ele, né, não tá funcionando. Talvez você conheça com essa planilha e com essas ideias vocês consigam aí de repente melhorar o Commander de vocês. Eu tenho aplicado esse conceito nos últimos Commanders que eu montei, eles têm melhorado bastante. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, não se sinta com vergonha de perguntar, deixe nos comentários aí embaixo que eu tenho certeza que não somente eu como toda a comunidade de Aero Planinal que estiver assistindo esse vídeo vai te ajudar. Se você já é um jogador, uma jogadora experiente e tem uma dica muito boa pra quem tá querendo montar o seu primeiro Commander que eu não abordei, deixa nos comentários também porque eu tenho certeza que você vai ajudar muito a outras pessoas. Novamente, eu vou deixar essa planilha aqui na descrição. Quando você for lá, você só aperta copiar, fazer uma cópia e aí você vai ter essa planilha pra você e você vai poder editar a sua planilha. Tem já alguns comandos aqui como exemplo, comandos que eu montei pra alguns inscritos como exemplos de montagem que vocês podem seguir também. E galera, Commander, acima de tudo, é um formato de diversão, tá? Não importa qual Power Level você jogue, o importante é você se divertir. Se você não tá se divertindo com Commander, é pra você repensar os seus conceitos. E eu queria agradecer muito a vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Se vocês chegaram até aqui, deixa aquele joinha. Se eu ajudei você de alguma forma e você não é inscrito ainda no canal, se inscreva pra me ajudar também. Novamente, deixa aí nos comentários o que vocês quiserem e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu! Tchau!